Olá queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa Profecias Bíblicas, Esperança das Nações. Bendito, glorioso seja o nome do Deus Eterno, o nosso Pai. Ele que nos descortina os detalhes relacionados ao final dos tempos. O tempo para o qual fomos chamados, você e eu, para vivermos esses últimos dias da história da Terra. O tempo mais glorioso da história do Evangelho, a história do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você antes de abrirmos a Bíblia. Vamos orar agora? Eu quero orar contigo. Misericordioso Deus e Pai, bendito seja o teu nome, por nos trazer tantas verdades claras e bonitas no livro de Daniel e em toda a tua Bíblia. Ajuda-nos agora com teu Santo Espírito, ir abraçar, chegar bem perto dessa pessoa que está estudando conosco. Enchado o teu poder, Senhor, e de esperança, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, abramos a nossa Bíblia no livro de Daniel, nosso livro-texto, no capítulo 12. Eu quero mostrar algo interessante para você. Lembre-se que nós estamos estudando todo o livro de Daniel em comparação com outros livros da Bíblia. Mas o que eu gostaria que você observasse com bastante detalhe, com bastante carinho, é o fato de que, mesmo que você não tenha estudado conosco, vamos estar sempre dando alguma recordada e você pode também telefonar para nós, escrever para os nossos sites, escrever para o endereço que tem aí na tela e vamos mandar gratuitamente para a sua casa todos os estudos que você perdeu. Bem como responder todas as questões que vocês tiverem dúvidas. Tá bom? Comece a dar uma olhadinha interessante no capítulo 12, verso 1. Algo bonito que tem aqui, que nós vamos estudar bem direitinho. Quem se levanta para defender o povo de Deus? E o que esse povo vai passar? Dá uma olhadinha aqui no verso 12, 1. Olha que coisa bonita! Não é bonito ver isso? Não é interessante observar esse detalhe? Vai acontecer uma tribulação muito grande, sim, a maior que já houve na face da terra. Só que nesse tempo, se levanta era Miguel. Quem é Miguel? Miguel significa quem é como Deus, é um dos nomes de Jesus Cristo. É o nome que ele recebe como o único arcanjo do céu. No céu só existe um arcanjo. E este é o Senhor Jesus Cristo, o que se levanta como aquele que guerreia por Deus, que luta junto com Deus. Tá bem? Pelos filhos do teu povo, pelos filhos do povo de Israel. Dê uma olhadinha, você vai dizer, mas só o povo de Israel? Hoje você vai entender quem é o Israel moderno, tá bom? E eu vou te fazer uma pergunta. Que evento livrará o povo de Deus desses ressuscitados justos? Que evento? Dê uma olhadinha em 1 Tessalonicenses 4, 16. Dê uma olhada antes de abrir em 1 Tessalonicenses, o que diz o verso 2. Dá uma olhada. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Que evento vai abrir esse tipo de situação aqui que você acabou de ver em Daniel 12, verso 2? Que as pessoas serão ressuscitadas. Que evento vai libertar essas pessoas da sepultura? Está em 1 Tessalonicenses 4, 16. Agora sim vamos abrir a Bíblia em Tessalonicenses. E você vai ver que interessante que traz ali 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Diz o seguinte. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressurgirão primeiro. O que você acabou de ver? Não é bonito? Por ocasião da volta de Jesus. Aqueles que Daniel comenta no capítulo 12, verso 2, dizendo que vão ressurgir, vão sair da terra, vão ser ressuscitados. Vai ser por ocasião da volta de Jesus que eles voltarão à vida. Já estudamos isso também quando estudamos a respeito da morte. Eu vou te fazer outra pergunta. O que Jesus nos prometeu sobre a sua vinda? São João 14, de 1 a 3. Eu sei que todo mundo conhece, mas eu faço questão de ler contigo. Lembre-se todas as vezes que nós estamos lendo a respeito da volta do Senhor Jesus. Lendo a respeito de sua palavra. Lendo algum detalhe que o Senhor Deus deixou na sua palavra. O Espírito Santo tem o trabalho de fazer gravar no coração. Leia aqui junto comigo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Não é bonito? Agora veja também Atos, capítulo 1. Vai para frente um pouquinho. Bem pouquinho depois, aqui na frente, você já encontra o livro de Atos. Capítulo 1, verso 19. Olha o que diz aqui. Olha só. Verso 1, verso 11. Desculpe, dá uma olhada. Os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, da mesma forma que o viste subir. Nós já estudamos também que Jesus vai voltar da mesma maneira que subiu em carne e osso. E nós vamos conseguir ver com os nossos olhos. Então lá vai outra pergunta para você entender. Quantos na terra vão ver Jesus Cristo voltar? E eu queria que ficasse desmistificado para sempre a ideia de que só algumas pessoas vão ver ou então que só veremos pelos olhos da fé. Isso é uma coisa muito séria. Porque tentar interpretar o que o Senhor Deus disse de forma clara é algo muito perigoso. E o Senhor Deus disse claramente que as pessoas iriam ver Jesus voltar da mesma maneira que os discípulos viram Jesus subindo para o céu por ocasião de sua ascensão. Então isso é muito sério. Então devemos continuar confiando na Bíblia. Não em situações que dizem esto ou qualquer outra religião. Então eu quero lhe pedir isso que você abra em Mateus 24, verso 30, para entender esta nossa questão. Mateus 24, verso 30, diz o seguinte. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com grande poder e grande glória. O que é isso que você acabou de ver aqui? O que é isso, queridos? Aqui diz que todos os povos da terra vão ver. Todos os povos vão estar enxergando. De que maneira? Você vai dizer, mas Isa, mas como alguém aqui no Brasil vai conseguir enxergar a mesma coisa e na mesma hora no Japão? Queridos, deixe essa parte com o Deus eterno. Prefira acreditar. É mais correto acreditar do que tentar fazer conjecturas. O Senhor Deus que é poderoso e que fez tudo aparecer do nada é capaz de fazer coisas simples como estas que nós às vezes pensamos e perguntamos. Por favor, veja Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Corra ali para o livro de Apocalipse e leia comigo mais uma descrição da volta do Senhor Jesus. Mais um versículo e capítulo que nos dá certeza. Olha, veja Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Vede, ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que os três passaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Louvado seja Deus. Todo olho o verá, não é o olho da fé. É aqueles mesmos olhos do tipo que os discípulos tiveram ao ver o Senhor Jesus Cristo subir quando ele foi daqui depois de sua ressurreição. O que Jesus ensinou sobre quando alguém disser que ele virá secretamente? Às vezes você ouve também pessoas dizerem assim, ah, Jesus vai vir de forma secreta. O que Jesus nos ensinou a dizer quando essas pessoas começassem a comentar isso? Vai lá em Mateus 24, novamente capítulo 24 e o verso 26 e 27. Vamos ver juntos? Mateus 24 é o último sermão de Jesus Cristo. O último sermão que ele fez e vamos estudar detalhadamente isso ainda nesta série. Vamos entender os últimos sinais da volta de Jesus, tá bem? Mateus 24. Dê uma olhadinha por favor do verso 26 em diante. Diz, portanto, se vós disserem, olhai, ele está no deserto, não saiais. Olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do filho do homem. Isso está escrito aqui na palavra de Deus, na sua Bíblia. Queridos, então Jesus vai vir de forma secreta? Não há nada de secreto em relâmpagos? Aqui como mostra, um relâmpago que sai do oriente até o ocidente, não tem como as pessoas não verem? Isso é claro e bate certinho com o resto da Bíblia, tá bom? Outra pergunta para você. Que palavras Paulo usa para indicar que Jesus virá com grande barulho? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Volta novamente para onde você foi e agora vamos ver outro detalhe. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Agora veja o que vai estar acontecendo em relação a som neste momento. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. O que é isto? Vai ser em silêncio e forma secreta? Não há nada de secreto por ocasião da volta de Jesus. Quando, onde os justos encontrarão Jesus? Em que lugar? Você acha que os justos vão encontrar Jesus quando forem arrebatados e levados lá para o céu e Jesus vai estar esperando no céu? Aí mesmo em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, explica, olha. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que ressuscitarem, para o encontro do Senhor nas nuvens, nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Queridos, uma coisa tem que ficar bem clara. Jesus Cristo, quando voltar, vai ressuscitar todos os justos. Eles vão ser levados até as nuvens onde Jesus vai permanecer. Eu quero que fique bem claro um detalhe. Jesus não vai pisar nesta terra. Antes de Jesus Cristo vir, e preste-me muita atenção agora no que eu vou lhe dizer. Antes de Jesus Cristo vir, o inimigo de Deus vai tentar imitar a volta de Jesus Cristo. Satanás vai vir aqui dizendo que é Jesus. Vai vir com a glória e poder que Jesus Cristo veio. Mas agora eu vou lhe dizer uma coisa. Se você não estiver observando esses detalhes do que a Bíblia ensina, você poderá ser enganado. Uma diferença entre Jesus e Satanás é que Satanás vai pisar nesta terra. Jesus não. Jesus vai ficar lá na nuvem. A segunda diferença entre Satanás e Jesus, será que Jesus Cristo jamais mudaria a lei. E Satanás vai vir dizendo que mudou. Eu quero que você se lembre disso porque daqui a um tempo, rapidinho, daqui a uns dias, quando isso acontecer, você vai ser levado a lembrar destes detalhes. Então isso é muito sério. É preciso que você compreenda estas verdades para que mantenha elas no seu coração, para que isso faça diferença na hora que você tiver de tomar uma decisão. Será uma grande prova para todos os seres humanos da terra. Uma outra pergunta para você. O livro de Daniel indica que os santos serão livrados antes ou durante o tempo de tribulação. Essa pergunta que eu estou te fazendo tem um significado muito especial, porque algumas pessoas dizem que os justos serão tirados daqui antes da grande tribulação. Não é o que diz Daniel. Vai na sua Bíblia em Daniel, capítulo 12, para que você possa entender. Veja como o livro de Daniel esclarece tantos detalhes para nós. Daniel, capítulo 12, mostra se os justos vão ser tirados aqui, vão ser livrados antes ou durante a tribulação. Leia com cuidado agora o verso que começamos a ler hoje no nosso estudo, no estudo de hoje. Diz assim, A ideia que se prega de que a igreja de Deus vai ser arrebatada antes da grande tribulação, não confere com o que Daniel está dizendo aqui. Isso é muito sério, queridos. E a palavra de Deus tem que toda ela estar condizendo um detalhe com o outro. A Bíblia não se contradiz. Então é muito importante que nós venhamos a reaver o que pensamos e o que acreditamos. Isso faz uma grande diferença e é preciso você compreender essas verdades e ter isso com clareza no seu coração. Vou fazer outra pergunta. Que promessa Deus dará ao seu povo enquanto as pragas estiverem sendo lançadas durante o tempo de tribulação? Esta grande tribulação será um momento horrível da história da Terra. Um momento muito duro em que as pragas vão estar caindo. Pragas de diferentes tipos. O Senhor Deus tem como revelar essas histórias. Eu gostaria que você fosse no nosso estudo sobre Apocalipse e estudasse quando cairão essas pragas. O que são essas pragas que farão com que o tempo de tribulação se torne como um tempo qual nunca houve desde que houve nação até agora. Pior do que a época das duas guerras. Pior do que a época do massacre dos judeus. Pior do que a época triste e angustiosa que o mundo tem trazido sobre os filhos dessa Terra. Queridos, o tempo de tribulação na nossa frente é algo muito sério. Satanás está há seis mil anos se preparando para esta época. Assim, graças a Deus, como Jesus Cristo também está se preparando para essa época para livrar o seu povo como nos foi prometido aqui em Daniel. É incrível você observar isso. E eu quero que você encha seu coração dessa certeza e dessa esperança. Venha o que vier. Nós estamos nos braços, nas mãos e na proteção do nosso Deus. Então, nossa Bíblia é a uma pergunta. Que promessa Deus dará ao seu povo enquanto as pragas estiverem sendo lançadas durante o tempo de angústia? Vá para a sua Bíblia, o Salmo 91. É um Salmo que tanta gente gosta. E este Salmo é muito especial. Por favor, faça a questão de lê-lo várias vezes. Observe as promessas de Deus ali para o seu povo. As promessas de Deus para você e para mim. O que diz aqui no Salmo 91, verso 10? Olha o que Deus promete. Nem o mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Isso não é uma coisa muito bonita de se entender? E ainda aqui, ainda diz mais aqui no Salmo 91, verso 7. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Que ocasião será essa? Isso nunca aconteceu na Terra, de você conseguir ver mil ao nosso lado e dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Será na época da recompensa dos ímpios, queridos, que isso acontecerá. Isso é coisa muito séria. O Salmo 91 é um Salmo de promessa. Mas Paulo diz algo interessante lá em 2 Tessalonicenses. Que eu gostaria que você visse. O que ele diz de acordo com Paulo? O que deve acontecer antes da reunião de Jesus Cristo com os seus santos e antes de sua volta? Vá para a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Vai lá e dê uma observada, por favor. O que nós encontramos ali que vai acontecer antes de Jesus Cristo vir? 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso 2 e 3. Preste bem atenção. Não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Do que Paulo está dizendo aqui? Continua. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá, o dia de Cristo não acontecerá, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha, quem é este homem do pecado e o filho da perdição que vai se manifestar? Quem é este? Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, o que é objeto de culto de sorte, que se assentará como Deus, do templo de Deus, querendo parecer Deus. Queridos, isso é coisa muitíssimo séria. Extremamente séria. Quando nós paramos para pensar nesse tipo de situação, é uma coisa séria. E eu vou lhe falar um detalhe. Só consegue se tornar aposta, esse tipo de apostasia, apóstata, quem um dia foi grande cristão, quem foi considerado grande cristão, e aqui ele diz que Jesus Cristo não vai voltar antes de aparecer essa apostasia. Apostatado é uma pessoa que um dia já foi cristão e que deixou aquilo que acreditava. E ainda diz aqui um ser, um homem do pecado que se coloca no lugar de Deus como se fosse o próprio Deus. Queridos, isso é coisa muito séria. O que destruirá este homem do pecado? O que é que vai destruir este homem do pecado? Verso 8. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, aí em 2 Tessalonicenses 2, verso 8, e a quem aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Queridos, no dia que Jesus Cristo voltar, nós já estudamos o que vai acontecer com todos os ímpios, eles morrerão pelo esplendor da vinda de Jesus. E ficará uma multidão de corpos nessa terra sem ter quem os enterre. Nós já estudamos isso em estudos passados. Por que os grandes homens da terra chorarão pedindo aos montes para caírem sobre eles? Apocalipse capítulo 6. Vá para o livro de Apocalipse, o irmão gêmeo de Daniel. Apocalipse capítulo 6, verso 15. Olha o que você encontra ali. Vá no seu livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Você vai encontrar alguns detalhes interessantes no capítulo 6, de como vão se comportar os homens grandes desta terra que não quiserem dar ouvidos ao Senhor Jesus. Não tem problema você ser grande homem, rico e poderoso. O que faz a diferença entre uma pessoa e outra é o que ela acredita e a maneira como se comporta. Quem é ela perante o céu e perante seus semelhantes? Dê uma olhada por favor aqui no capítulo 6, verso 15. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos e os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderão nas cavernas e nos penhascos e nos montes e dirão aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Que triste, não é? Que situação triste. E o que a Bíblia ensina que vão dizer os justos? O que vai dizer os justos? Vai na sua Bíblia em Apocalipse 19. Deu uma olhada que coisa bonita. Esse tem que ser o teu brado, o teu brado de vitória. Deu uma olhada em Apocalipse 19, verso 5. Então saiu do trono uma voz que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, vós que o temeis assim pequenos como grandes. Agora veja o verso 6. Também ouvi uma voz como de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, como a voz de fortes trovões que dizia, aleluia, pois já rei no Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor, queridos. Essa deve ser a tua fala. Essa é a tua parte na história do grande conflito. Nessa história entre o bem e o mal, você tem que estar do lado do bem, do lado da verdade, do lado do Senhor Jesus Cristo. Você tem que ser vitorioso. Eu tenho mais uma pergunta para você. Como a Bíblia chama a segunda vinda de Jesus Cristo? É nossa última pergunta. Como que a Bíblia chama? Vai lá em Tito. A sua Bíblia em Tito, eu sei que é um livro pouco lido. Ele fica lá pertinho de Hebreus. Você vai encontrar como que a Bíblia chama a volta de Jesus. O dia da volta de Jesus Cristo. Tito capítulo 2, verso 13. É um dos meus versos prediletos. Em todas as vezes que você escrever para mim, você vai receber uma carta com esses dizeres. Porque é o que enche o meu coração. Dê uma olhada no que está escrito aqui. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Esse verso esclarece algumas coisas interessantes. Chama Jesus Cristo de Deus. E diz que o dia da volta de Jesus é o dia de grande aventurança, de grande esperança. A bem-aventurada esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Todos os teus problemas e os meus serão resolvidos. A nossa mente é pequena para tentar entender como é que é possível viver num mundo onde não vai existir um só momento de angústia. Um só dia de tristeza ou dor. Como será viver num tempo, num espaço, num lugar onde você não vai ver nunca mais uma folha caindo. Onde os animaizinhos vão poder pastar juntos o lobo e o cordeiro. Isso é coisa muito linda, muito especial. Queridos, o Senhor Deus planejou para você coisas grandiosas, especiais, que só o nosso Deus é capaz de fazer. Nossa mente não é capaz de chegar lá. Qual é o teu assentimento hoje? Qual é a tua decisão? O que você espera que aconteça na sua vida e de sua família? Você sabia que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta? Que aquilo que você fala é diferente daquilo que você faz. Se for diferente daquilo que você faz, você não vai conseguir levar muita gente? É muito sério isso. Você precisa levar a sua família. A sua família espera por um trabalho teu, por uma posição sua, para que possa seguir os seus passos. É coisa muito interessante o que você estudou e poderosa para nos dar esperança, para encher o nosso coração. Deus tem mais para a sua história, muito mais do que você pode dizer ou pensar, ou o que eu sou capaz de falar. A volta de Jesus é a maior de todas as esperanças dos filhos dessa terra. O Senhor Deus quer que você viva a sua vida aqui como se já tivesse começado a eternidade. Querido, querida, nosso Deus tem para dar para a sua vida e para a sua história, páginas lindas, eternas, de uma vida feliz, de uma vida vitoriosa, de uma vida cheia de poder. Que Deus abençoe você. Que Deus te encha do poder do alto. Que Deus fortaleça a sua história e sua decisão. Que Ele faça da sua vida aquilo que Ele prometeu fazer para os filhos dessa terra. Eu vou orar com você agora. Eu vou orar contigo como orou Daniel, com fé, com a certeza que o Deus Eterno se inclina e ouve a oração dos seus filhos. E eu sei que eu vou receber resposta. Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome pelo privilégio que temos. De termos na Bíblia revelados tantos detalhes especiais a respeito da tua vontade e da segunda vinda. Queremos estar entre aqueles que vencem, Senhor, que são os vitoriosos que vão vencer. Deus abençoe essa pessoa que está em casa. Fortaleça-a para que tome as posições corretas e que possamos estar juntos para sempre no teu lar eterno. Enviamos essa oração para o lugar santíssimo do santuário celestial, onde Jesus está por nós. Em nome dele rogamos e agradecemos. Amém, Senhor. Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo.